E aí parceiro, vocês conseguiram, não só conseguiram como bateram a meta de 70 mil likes Tá quase 100 mil likes, o último eu duvido Então hoje vai ter com uma participação especial que não é o Vitor infelizmente Não sei se é o frio, se é o medo de me enfrentar Mas hoje quem vai estar no eu duvido Eu duvido Tu aguenta uma dessas Clica de mim pererec Pula de mim pererec Eu duvido É, a dança padrão não deu muito certo, mas vamos pro desafio Eu duvido, Caio Ó, meu primeiro Ah, pera aí Não deu merda Tá, vai Ok Eu duvido, Caio, chutar lá no meio Naquele cico ali Chutar naquele poste aquele Tá vendo aquele poste? Eu vou duvidar por 20 dólares Vem, Caio, vai Vamos, garoto, vamos, garoto Não 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 20 dólares pra mim, comecei bem, hein Tá com muito, velho Eu duvido Você fazer o gol olímpico No gol que tá o coach enquanto tá tendo o treino dele Vai Quantos rolos caiu? Quantos? Bosta, hein Filho da mãe Ah, que bosta Ele acertou, não acreditei E foi golaço no ângulo Mas em minha defesa O vento ajudou que tá pra lá O vento Ele só chutou reto O vento pôs pra dentro Tô perdendo de 30 dólares a zero Eu duvido O Caio acertar o coach Dois que eu tenho No mesmo lugar onde que eu brei Eu vou apostar por 20 dólares de novo Ô coach Domina Já errou Mais 20 dólares pra mim Ele falou que era pra acertar Na minha cabeça Eu pensei que acertar É tocar nele Aí eu toquei pra ele Pra ele só dominar Só que eu toquei errado Eu tô com quanto? Era pra eu dominar essa bola, hein? Eu tô perdendo 50 dólares Vocês já conhecem essa Então eu duvido o homem Por 50 dólares A acertar o fio de gol Que horrível Eu não quero comentar nada Eu duvido o Caio A acertar Com medo daqueles dois cornes aí 30 dólares Tá apelando, né? Suado Pra que ela tá indo Tá pra lá Mais 30 dólares pra mim Obrigado, coach Tio, o vento atrapalhando tudo Tá tirando minhas probabilidades Não pode Eu duvido por 30 dólares A mesma coisa pro oi Já que é tão fácil assim Vai Coach falou que faz Vamos ver então Daqui, daqui, daqui A bola Acertar entre os dois cones Te dou 10 dólares Se você acertar Vai, vamos ver Vamos ver se ele consegue Por 10 dólares acertar Ah, moleque Nunca mais desafio, coach Quantos dólares? Quantos eu ganhei? 10 dólares 10 dólares 10 dólares Agora, vamos pro 3 Voltando, eu duvido normal Não vale contra ele É contra o oi que eu quero E agora eu que me desafio Não vou sem me desafio Vai Nunca pensei que ia falar isso, gente Mas Eu duvido 20 dólares O Caio tá me acertando Tá bom Eu posso me mexer Tio, de gol 20 dólares Tio, não vale Eu já falei O vento tá atrapalhando Minhas habilidades Eu desafio O Owen a dar uma carretilha certa Por cima desse cone Desse simples cone Por 20 dólares Lembrando Carretilha certa Fez a carretilha Passou por cima Pegou lá na frente Passou por lado errado Passou errado Mas nem deu Vai Errou Eu sabia que ele ia errar isso Bem Você viu que não foi difícil Mas é a vida Eu duvido Por 10 dólares O Caio fazer gol Descanteio Com a perna esquerda Se o cox atrapalhar Não é a culpa Não Gente, como vocês viram O Caio é muito ruim De esquerda Eu vou ter que começar a forçar A esquerda dele Essa aqui era fácil Eu duvido Agora vai ser diferente Lá em cima Tá tendo um jogo de frisme Tipo um jogo sério Tem vários campos aqui E o lado de cima Tem um frisme lá voando Você viu Então Eu duvido Eu vou enxergar lá Com o uniforme de futebol E a bola e perguntar Aqui que é o futebol Vai lá garoto E em inglês Lembrando Lembrando que ele vai sozinho Com câmera Porque eu tô com vergonha Vai lá Gente Como vocês perceberam O Caio não falou mentira mesmo Aqui tá acontecendo um monte de verdade Gente consegui a moleque eu não acreditei que ganhou então vai duvida ok eu duvido o caio correr bem reto naquele campo de um bico jogando a bola passar reto com a bola assim só isso não é falar nada só sair correndo meio o fio logo bem na hora que os caras estão jogando realmente? não mano vira vira Os caras falaram com o Caio da passada. Eu não Caio! Ele vai voltar? Caio! Não, não, não. 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 Vença numa vergonha. Eu passei correndo pelo meio olhando pra baixo. Só vi o inglês assim. Os caras estavam me xingando e eu não sabia. E na hora de voltar eu dei a volta, dei um treino de 60 lá por trás. Olhando pra baixo assim, ó. Mano, deu maldócio. Eles iam começar o jogo e eu saio correndo pra soltar. Se deu mal, todo mundo olhando. Que esse maluco doente é correndo assim. Então, terceiro, esse foi o Eu Duvido, milagre pela primeira vez, um empate, gente. Nossa, cara. Ninguém vai pagar, hein? Tá muito frio aqui, tá ventando demais, então acabou e a gente não vai pagar nada. Ah, não. A não ser... Verdade. Eu vou ter que pagar o coach que eu perdi o desafio do Cone. E se você quiser ver o Eu Duvido, eu contra o coach, batalha de gigantes, 100 mil likes. Se tiver 100 mil likes, vai ter Eu Duvido contra o coach. Não percam. Então é isso. Vergonha passada. Gente, vocês não imaginam, mano. O Caio passou bem no meio quando ia acontecer o arremesso no frisbee. Tipo, no jogo de frisbee todo mundo vai no meio. Você vai pros campos aqui. Quando joga no meio, o tom não vai no meio. Se o Caio passou... Se o Caio passasse naquela hora, antes, não ia virar um sanduíche. É, pra quem não percebeu, eu escolhi a melhor hora, porque eu vi que tava tudo aberto. Mas, na verdade, era a piora, porque é a hora que todo mundo junta. Aí eu passei e atrapalhei todo mundo. Só escutar o xingamento em inglês do lado aqui. Mas, de resto, meu cabelo é lindo. É isso. Coach, tá sabendo já? Que eu ganhei. Não. Eu falei pra galera. Se chegar a 100 mil likes nesse vídeo, vai ter a Batalha de Gigantes. Eu Duvido. Eu contra você. Você vai editar de novo ou não? Você perdeu. Você perdeu. Fala pra eles. Então é isso, galera. Se chegar a 100 mil likes, vai ter Eu Duvido. Eu contra o coach. Boa, hein? Toca na tela e vê eu pagando o coach. Ok. Ô coach, como cozinheiro, você é um ótimo treinador. Tá vendo? Pode virar. Essa é a parte boa. Vira aí. Virou tudo, pô. Na hora que tu tá fazendo o negócio, o chefe manda mensagem e ferrou. Vou pagar os 10 dólares que eu tô devendo pra ele. E, se você chegar a 100 mil likes, vai ter Eu Duvido contra o coach. Beleza? Da fumaceira tá aqui fora, rapaz. Olha que dia bonito. Eu queria só dar um foco ali. Só que os caras tão se organizando pra vir aqui, ó. Por isso que eles tão indo embora. Ó, ó. Ó os dois correndo. Tá vendo lá? Terminou o jogo. Tô pensando o que eles vão fazer pra vir aqui, ó. Vídeo acabado. E pra quem não tá entendendo da onde a gente tá gravando nesses campos muito louco, é que a gente tá em Orlando. A gente tá num intercâmbio aqui que é o Soccer Camp. Tá na descrição pra você vir aqui em julho. É pago o intercâmbio. Então entra lá, você vai ver todas as informações. Mas não é só futebol. É só duas horas por dia de futebol, todo dia. Mas também tem aula de inglês. Tem os parques. A gente visita a universidade. Fomos lá no jogo da Florida Cup. Jogamos o All-Star Game. Então é um pacote completo. Quem quiser vai ter em julho também. Que vai ser no verão. Que é mais chave ainda. Quem quiser tá na descrição. O valor e o roteiro todo. Então é isso. Se inscreva no canal. Deixa o like. E se chegar a 100 mil likes, você já sabe. Beleza? Falou. Tchau. Tchau.